Fala pessoal, hoje vou mostrar pra vocês um passo a passo como você fazer a impermeabilização da sua laje. Meu nome é Aurélio Veras, já peço pra vocês já se inscreverem no canal Pintarte Rio e vocês não se esqueçam pessoal de curtir o vídeo e compartilhar aí pra sua rede de conhecimento. E ó, vou pedir pra vocês também dar uma passadinha lá no Facebook, dar uma moral na nossa página lá, tá começando agora, é a página Pintarte Rio, tá bom? Então, sem mais delongas e vamos ao vídeo. Bom, a princípio vou mostrar pra vocês o seguinte ó, essa laje aqui já recebeu várias coisas como por exemplo a nata de cimento. Infelizmente pessoal, essa aqui é uma prática muito antiga que os pedreiros usam e até mesmo as vezes a pessoa né, sem muita instrução, ela acaba colocando a nata de cimento. O que é que vai ocasionar? O que é que essa nata ela vai fazer na sua laje? Só acumular peso e entulho, tá? Ah, mas uma nata não pesa, tá? Ainda que seja 100 gramas ela vai pesar. E não vai resolver ó, o cara tá aqui com essa nata de cimento, você vê que não faz muito tempo que colocou, tá bem nova. O problema é que tem trinca e dentro de casa, toda vez que dá uma chuva, ela... vou deixar ele falar pra vocês com mais propriedade. O que é que a gente vai fazer hoje aqui? Qual foi o material que você comprou pra tua laje? Então você procurou a loja pra comprar o... qual foi o produto? O Elastimente? Elastimente. Tá, e o que é que tá acontecendo na tua laje aqui? Então, quando chove tá... a água tá chovendo mais fora de casa, mais dentro de casa do que fora, entendeu? Quando chove cai muita água no quarto, na sala, na cozinha... E ainda mais agora, pessoal, porque o neném dele falta menos de um mês pra nascer, né? Beleza. Imagina se você tem aqui essa laje aqui ó, vou mostrar pra vocês o que é que ocasiona vazamento. Peso na laje, tirando as caixas d'água, você tem que manter a tua laje limpa. Então ali ó, tem saco de areia, tem várias coisas, tá vendo? Aquele tijolo não que ele chegou agora. Mas ó, essa escada, coisas que ficam em cima da laje sem necessidade, isso tudo causa trinca, tá? E outra coisa, esse tijolinho aqui ó, desse beral aqui, esse tijolinho geralmente ele tem que ser embolsado por cima. Então se você bota essa contenção aqui de água da chuva, mas você só embolsa só por dentro e não por fora, a água ela vai penetrar no tijolo, porque é barro, tá? E vai vazar no beral e que vai pra dentro de casa. Então um dos maiores, ó, assim como o rejunte do banheiro faz um estrago numa casa de sobrado, na casa de baixo, esse beralzinho ali sem embolsar o tijolo também causa um estrago muito grande em termos de vazamento. Não adiantaria nada eu colocar aqui o elastimento e depois disso não fazer no beral o 45 graus. Então eu vou estar gastando dinheiro à toa e gastando mão de obra à toa e não vai resolver o problema, porque o 45 graus é muito importante também. Então sem muita conversa, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Primeira coisa aqui é o seguinte ó. Primeiro passo a barreira galera, vamos lá. Tô um lixinho aqui. Se vocês querem um passo a passo, aí vocês vão ter um passo a passo, um pouco de linho, pra você ir permeabilizar o solar. Tô forte pra caramba, ó. Agora pessoal, lavar pra tirar, ó, essa terra, né, essa terrinha todinha, ó. Lavar tudo, tirar o pó. Então o segundo passo é esse aqui, lavar mesmo a laje, sem pena. Depois deixa ela secar naturalmente, tá? O ideal é com a máquina de alta pressão, tá pessoal? Mas no caso aqui a gente tá sem a máquina, então tá sendo na mangueira com a água direto da rua, tá? É galera, o sofrimento acabou, a gente conseguiu aqui uma máquina de alta pressão. Então pessoal, o primeiro passo é lavar, aí ó, com a vape, tirar todas as impurezas da laje. Vem mais, vai. Tá pessoal, a laje, ela tá lavada, tá? A gente vai fazer umas correções aqui ainda, pra água poder se localizar naquele cano ali, tá? Aqui ó. Só que antes, o tratamento de trinca, a gente geralmente usa junto com o elastimente, o Base Coat Hyflex, que ele vem, essa pasta aqui, e junto com ele vem, a dry manta, tá? Vem tudo nesse baldinho aqui, só que aqui, eu tô usando o auxiliar do, Base Coat Hyflex, que é isso aqui galera, o mais novo lançamento, que é o SOS Rufo Líquido. Com ele, ele já vem pronto, você pega aqui ó, super pastoso, tá? Então aqui tinha uma trinca, tá? O que é que eu fiz? Eu passei o SOS Rufo, tá? Não tem segredo, você passa uma demão com uma espátula, em cima da trinca, tá bom? Passa uma demão com a espátula, aí do tamanho da trinca aqui, era um quadrado aqui, que era em cima das ponteiras de ferro, da coluna aqui de baixo. Eu cortei um pedaço de manta, que é do tamanho desse quadrado aqui, e passei a manta, a dry manta, estiquei em cima, do, da primeira demão de SOS Rufo. Lembrando que também pode ser, o Base Coat Hyflex, tá? E após que eu fiz isso, eu passei uma segunda demão, do produto, ó assim, desse jeito aqui, botei aqui, e estiquei em cima da manta. Então o que você tem que fazer? Você tem que esticar bem a manta, para não criar aquelas barriguinhas, você vê que ela está bem esticadinha. Pessoal, depois que secar isso aqui, não há chuva que arranque. Lembrando que por cima disso aqui, ainda vai vir, o elastimente, tá bom? Então aprenda, corretamente, a impermeabilização de laje, tá? você tem que caçar as trinca de toda a laje. Aqui, por exemplo, eu procurei aqui, aqui é uma emenda de laje, que ela vai daqui para lá, Então aqui também, a gente está passando, o SOS Rufo. Lembrando, se for trincazinha bem fininha, você passa ele bem, com a cheia, dentro da trinquinha. Se for uma fissura, aquela largona, aí você utiliza, a espátula, dentro dele todinho, para assistir com um pedaço de manta, fora a fora, e você, aplica de novo, mais uma demão, do SOS Rufo. Aqui, eu não estou colocando a manta, nesse pedacinho aqui agora, porque, quando eu aplicar uma demão de elastimente, depois, eu vou passar a dry manta na laje toda, e vou aplicar, mais duas demões do produto. Lembrando que a primeira demão de elastimente, vai ser pura, e a segunda, vai ser, diluído com 20% de água. Isso aí, vai ser mais para frente do vídeo, tá bom? Bom, estou passando aqui, o SOS Rufo, nessa, emenda, desse ferro de laje, até o outro, tem uma emenda de laje, tá? Que é onde passa uma viga aqui, então a gente vai passar ele aqui, e passar a manta de fora a fora, para a gente dar um reforço. E lembrando que ainda vai vir, a manta, com o elastimente, tá? Se você vai usar a dry manta, no elastimente, não é necessariamente, você fazer o que eu vou fazer. Eu estou fazendo aqui, porque é uma opção, de garantia, de reforço, fazendo reforço, no trabalho aqui, tá? Aqui no pé desse, desse ferro, pode vazar também, então a gente vai passar bastante, aqui também, no pézinho do ferro. Vou passar um manchinho aqui, agora eu vou esticar a manta aqui, com a ajuda da espátula, não deixe ela criar barriga, tá? Eu vou até fazer melhor, vou dar uma, fazer ela entrando esse ferro aqui, pronto. Agora ele vai esticar lá, com a ajuda da espátula, eu vou abrindo ela aqui. O outro daqui é o bichão, hein? Falta a lusa, aqui é, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, Essa é a dry manta mais fina que tem Que é para a gente poder fazer Trabalho de reparo de trinca Aí agora por cima Eu venho com ele aqui Para fazer o reparo aqui Dessa emenda de laje que tem uma trinca Bem extensa Então como está querendo chover Hoje eu estou fazendo aqui um preparo Porque se eu aplicar tudo hoje Eu corro o risco da chuva estragar o meu trabalho Então pessoal basicamente é isso aqui O que eu estou começando a fazer aqui Aqui tem uma trinca de parafora Então você faz o que? Você vai esticando a mantinha Não deixa criar curva o barriguinho Bem esticadinho Então é isso que eu falei para você O segredo é aplicar uma demora Estou aplicando com uma espátula Para ficar bem consistente Lembrando que o SOS Roof Ele faz o mesmo papel do Base Coat Hi-Flex Você pode acessar o nosso site E você vai ver a diferença de um para o outro Porque assim Como o SOS Roof Ele é para encontro de rufo com cimento Com a parede Com cimento da parede Onde tem rufo O rufo para quem não sabe Em outros estados chama calha Calha de alumínio Calha de galvanizado Então esse produto foi desenvolvido Para evitar aquele vazamento Entre a calha O rufo e a parede Então a pessoa coloca cimento e areia Cimento e areia não impermeabiliza O que impermeabiliza São produtos desenvolvidos para isso Então está aqui Como ele tem um fim Para um serviço mais Complexo Eu então Basicamente Eu vi que ele Pode ser feito Esse trabalho aqui Aí eu pergunto para vocês Como que pode vazar aqui Se depois desse trabalho Ainda vai vir em duas de mão Ou até três Se for necessário De elastimento Pessoal Não vaza Então pessoal Agora a primeira de mão Vai começar de lá Enquanto a laje vai secar para ali Vamos seguir para cá Ele vem Olha aqui Ele vem com 20 quilos Ele vem com 20 quilos Só que eu dividi Para não ficar muito pesado Ali para mexer Porque o meu misturador Mecânico Ele tem uma rotação leve Então é uma pesadeira Eu coloquei 5 quilos de cada um Eu coloquei 5 quilos para cada um Botei 5 quilos Do saquinho E 5 quilos da massa Mexi aqui E agora a gente vai começar aqui fazendo A aplicação A aplicação com ele puro Tá pessoal Só a segunda de mão Para frente Que a gente dilui Com 20% de água 45 graus É muito importante fazer Tem que preencher tudo A partir da segunda de mão Que a gente usa a dry manta Tá Na aplicação Você vê que ele fica verdinho Mas depois que ele seca Ele vai ficar da cor de concreto Tá aí pessoal Vira de mão Beleza Pessoal ficou faltando um pedacinho aqui Uma loja pequenininha Eu não quero fazer muita quantidade Eu posso fazer aqui Os 20 quilos de uma vez só Tá Mas ficou faltando um pedacinho pequeno aqui Eu vou fazer 2 quilos Dentro do próprio balde aqui Ó Um pouco de lachamento É esse pedacinho de medido Que é 1 quilo Então esse saldo aqui Tem 10 quilos de massa É uma massa especial Tá Eu vou pegar ela aqui Bota no balde Mais um Aqui vem esses dois A primeira de mão Como eu falei A gente não mistura água É direto aqui Com o produto Bom Você já deve estar cansado De ver esses vídeos aí na internet Mas eu estou fazendo esse passo a passo Desse vídeo Pra você não ter mais dúvida Tem que usar uma loja De preferência essa de borracha Porque Pega na mão Sai não Você tem que lixar a sua mão Senão não adianta a água e está bom Então você está aprendendo aqui Na prática Na paciência Como preparar o elastimento Estou fazendo aqui Uma pequena quantidade É como se você comprasse Aquele baldinho pequeno É um baldinho de 4 quilos Mesmo esquema Aqui eu estou fazendo 2 quilos Que é o que eu vou precisar aqui Pra fazer uma parte ali E agora Aurelio Como é que mexe isso aí É com a colher É com cabo de vassoura É com garfo De preferência Com uma parafusadeira E um misturador Tá Pra ficar bem homogêneo É o que a gente vai fazer aqui agora Aqui ó Ela está bem velhinha Mas está funcionando É igual bater bolo Entendeu? Tem um misturador 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 Vem aqui ó Tirar o excesso Primeiro pra tirar o excesso O bicho é pegajoso Bom pessoal, com tubo de 100 Já apliquei aqui uma primeira de mão Agora com tubo de 100 Eu estou enrolando aqui a dry manta Um tubo de Cano de 100, que é aquele que a gente usa no vaso sanitário Eu cortei um pedaço, tá? O tubo é limpo E eu vou vir aplicando Elastemente dali, agora vai ser com rolo Primeiro de mão foi com uma brocha Agora vai ser com rolo E aí conforme eu vim aplicando Eu vou assentando a dry manta e dando uma outra de mão Por cima, tá bom? Pessoal, então está aí Estamos finalizando aqui essa aplicação Como vocês viram Aqui no piso foi dado uma primeira de mão Com a brocha Ou broxão Conforme muita gente chama E agora aplicando uma segunda de mão Com a dry manta, tá? Então como é que a gente faz? Eu aplico uma de mão na laje Já apliquei ali E agora ele está esticando a dry manta O que acontece? A maioria dos colegas faz pegando aqui Esse verão aqui com a dry manta Por que eu não vou fazer? Ele está filmando aqui para nós hoje É o grande da casa E ele não quer ficar com essa muretinha aqui Tá vendo? Pegando a mureta? Ele não quer essa mureta Essa mureta vai ser quebrada Para construir um muro Aqui onde está esse ferro aqui Então vai passar por dentro E em cima da dry manta vai passar o muro Então por essa razão A gente não está colocando a dry manta Sobre essa muretinha Está pegando de cada muretinha para fora Tá bom? Então é isso Finalizar aqui essa parte aqui O companheiro aqui está esticando a dry manta A dry manta está enrolada Num tubo de 100 milímetros Daquele mesmo tubo que você usa Para instalar a vaga sanitária Então é bom você colocar a dry manta enrolada Porque aí que na hora de desenrolar Você não vai ter problema de ficar embolando Tá bom? Então esse é um truque aí Aprendi isso aí com o Mano Oséias Do canal Vem com Oséias na Construção Ele que me passou esse detalhe aí Do tubo de 100 Valeu Oséias Obrigado Tamo junto Visita lá o canal do amigo Oséias Tá? Vem com Oséias na Construção É o canal do nosso amigo aí E tem um monte de coisa boa lá no canal dele para vocês Pessoal segue a minha página no Facebook Tá? É a Pintarte Rio Segue nós lá Tem pouquinho a gente lá Vai fazer parte dos companheiros lá Que estão seguindo a nossa página Valeu? E no Instagram você já sabe É Pintarte Rio Oficial Tudo junto Arroba Pintarte Rio Oficial Conto com vocês E vou finalizar aqui É... Vou mostrar para vocês aqui Como que eu vou fazer Primeiro na laje Ele vai levantar aqui a dry manta E eu vou apitar embaixo A primeira de mão Eu fiz nesse sentido A segunda eu estou fazendo no sentido contrário Pronto... 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 Agora ele vai abaixar e vai esticar Nisso que ele vai abaixar e vai esticar Eu vou aplicar uma demão por cima Uma demão bem generosa E não pode deixar Enrugar a dry manta Tem que deixar ela bem esticadinha Fiz aqui no beirãozinho dela E assim vai prosseguir o nosso trabalho Aqui já está secando Depois que secar a gente dá mais uma rolada em cima Para garantir Ficar bem topo Essa era a região que estava vazando bastante E agora se Deus quiser Não vaza mais Tá bom? É isso pessoal Esse é o nosso famoso Elastimente Você não vai se arrepender São mais de dois anos trabalhando com a dry manta E a gente não tem problema com clientes Os clientes são super satisfeitos E tem bastante elogio lá No site né Da empresa E sem contar que o atendimento também É show de bônus Sem muitas delongas Muito obrigado aí por tudo E até o próximo vídeo Valeu Escuta o véio